O que sonhou e o que tem vontade De ir na visera, na comunidade A paniquete da vila pousou, filha criada com carinha, mais uma loca que dá direção Que dó mais reja do seu coração Vou dar um giro na favela, tirar onda no Mandela Vou chegar de amanhã, guardar o foguete sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela, tirar onda no Mandela Chega de manhã, guardar o foguete sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Ave Maria, tinha que ser o diorê Mas olha aí como é que tá os menino Tá comprando e adquirindo O que sonhou e o que tem vontade De ir na visera, na comunidade A paniquete da vila pousou, filha criada com carinha, mais uma loca que dá direção Que dó mais reja do seu coração Vou dar um giro na favela, tirar onda no Mandela Vou chegar de manhã, guardar o foguete sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela, tirar onda no Mandela Vou chegar de manhã, guardar o foguete sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Ave Maria, tinha que ser o diorê E quem funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada Tchau Tchau Tchau